Olá a todos, eu sou Ruth Catala e é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. As eleições em Angola foram no dia 23 do mês em curso e era pra eu ter vindo aqui no canal super ansiosa pra revelar pra vocês os resultados e compartilhar sobre todo o processo do dia da votação mas infelizmente fiquei sem condições nenhumas devido a forma como este processo está sendo conduzido. Até agora não se sabe exatamente quem ganhou as eleições em Angola. Você acredita nisso? Pois é, eu também não acredito. Digo que até agora não se sabe exatamente quem ganhou as eleições não porque os vencedores não foram anunciados mas sim porque existem vários veículos de comunicação a noticiarem o resultado sobre a eleição em Angola mas o único veículo que deveria dar a notícia oficial está totalmente dividido e desorganizado. O que vimos no dia 24, quinta-feira, foi simplesmente uma encenação pois a equipe que deveria anunciar os resultados não foi a que o fez. No dia seguinte a comissão da CNE que era responsável por anunciar os resultados convocou a impressa pra fazer um pronunciamento dizendo que eles não sabiam na hora que os resultados estavam sendo anunciados e que eles foram barrados, lhes passaram a perna e que os primeiros resultados provisórios que haviam sido anunciados até o momento eram falsos. Estes resultados ditos falsos ficaram assim O MPLA com 64,57% A UNITA com 24,4% A CASA CE com 8,56% O PRS com 1,37% A FNLA com 0,95% E a ATN com 0,52% E ontem mais uma vez começou a circular que o MPLA ganhou por 61% Isso depois das reivindicações dos resultados feitos pela UNITA E a somarização racional dos resultados atendendo a pulsação das campanhas eleitorais nas províncias. Existem delegados de alguns partidos dando outras informações dizendo que na verdade O MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, não foi realmente o partido vencedor e sim a UNITA Sendo o quadro de resultados da seguinte forma A UNITA com 32,8% A CASA CE com 29,8% O MPLA com 28,8% O PRS com 2,7% A FNLA com 1,6% E a APN com 0,3% dos votos Os angolanos fizeram a sua parte Eles votaram, mas infelizmente Por incrível que pareça Estão diz que não me diz que muito complicado Revelando a desorganização total Na contagem dos votos Mostrando o caos que o país está nesse momento Algumas pessoas temem que comece uma guerra Assim como em 1992 Quando começaram os confrontos armados E outros dizem que o povo irá às urnas Fazer manifestações Mas o que eu posso dizer é que sinceramente Talvez o MPLA Pode ter ganhado Mas não com 64% Como foram passados no primeiro anúncio dos resultados provisórios Pois acompanhando os candidatos nas províncias Ficou muito nítido o que ia mais ou menos acontecer nessas eleições E essa porcentagem é muita Atendendo a insatisfação do povo angolano com o MPLA Quanto ao início de uma guerra Fiquemos muito tranquilos Pois não existe possibilidade de isso acontecer Então você me pergunta E agora Ruth Quem é o novo presidente de Angola? Pois é, meu caro Alguns dizem que é o João Lourenço Também conhecido como J-Lo E outros dizem que é o Isaías Samakova Que é o candidato pela UNITA Mas eu sinceramente Não sei quem é o presidente de Angola no momento O que eu sei é que mesmo sabendo Que a nossa nação precisa crescer em muitas coisas Realmente eu estava à espera de um pouco mais dessa eleição Um pouco mais de transparência Um pouco mais de honestidade, eficiência Só que não, não é o que vimos E acredite, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte E não vou duvidar se essa for considerada ou classificada uma das piores eleições do continente africano Porque afinal faz sentido Como até a nossa TV, nossas principais rádios e tudo mais Quem manda é o MPLA e sua corja Então a imprensa portuguesa entrou nisso para nos ajudar a ver a nossa calamidade E acredite, a coisa está feia É só você sintonizar a SIC e você verá a precariedade do sistema angolano Infelizmente os filhos do presidente e toda turma de corruptos Continuarão sendo os donos do nosso país Ostentando e gastando milhões Possuindo bancos, enriquecendo elites E enquanto você Não pode tirar o seu dinheiro à vontade Muito menos mandar para fora do país Para sustentar seus filhos Ou para seus filhos estudarem Porque nem isso mesmo eles querem fazer Prestem bem atenção angolanos Esse papo de melhorar o que está bom Não soa meio estranho Ou você não quer pensar sobre isso Veja bem Nossas famílias continuarão morrendo nos hospitais Por problemas mínimos A mortalidade infantil continuará crescendo E acredite a luz Não é o teu maior problema O maior problema é a falta de respeito Pelos teus direitos como cidadão E se não respeitam isso Não respeitarão nada Podes acreditar E a prova disso é a grande confusão Quanto aos resultados verdadeiros das eleições Ou vão me dizer que toda a comissão da CNE Que desmentiu os resultados são malucas Por favor Por favor Pensem bem angolanos Se vocês realmente apoiaram o MPLA E se distraíram com um pouco de luz Chapeus, camisas, as bicicletas Algumas vagas de emprego para trabalhar Eu quero que vejam a confusão Em que o MPLA já nos colocou Como nação Nos colocou como nação Desde já os resultados das eleições E isso não significa nada para vocês Meu Deus Lembrem-se que a vida não é só feita dessas pequenas coisinhas Tem mais além disso Tem a possibilidade de deixar um país melhor Para os nossos filhos e para os nossos netos Em Angola a corrupção é institucionalizada Se tornou um estilo de vida Por incrível que pareça A maior parte dos angolanos crescem acreditando Que quando as coisas estiverem mal Não precisa lutar para melhorá-las Não, 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 pague uma gasosa Pague uma gasosa na escola para passar Pague uma gasosa no hospital para ser atendido Pague uma gasosa no agente de trânsito Uma gasosa para dormir com a mulher do outro Já que ela é mais gostosa do que a tua própria mulher Uma gasosa Uma gasosa para o pastor Para ele orar Para ter milagres na tua vida Uma gasosa para o taxista Uma gasosa para o chefe Uma gasosa para todo mundo E esse é o país do pai banana Como diz o meu marido Líderes corruptos Só tem a possibilidade de liderar Um povo que se deixa corromper Que pena Que pena se você é um tipo de angolano Que acha que isso está bom Que pena de você Mas eu acredito que nem todos os angolanos Vivem anestesiados a esta realidade Felizmente existem os que querem mudar isso E ainda que para essa minoria Acredite o número está a aumentar A cada dia que passa E os que lutam pela verdade E pela justiça Sempre vencem Sempre Como disse Jesus Bem-aventurados os que têm Sede e fome de justiça Porque esses serão fartos